O próprio Alexandre admite na decisão que ele enrolou para restituir o X depois das eleições de propósito. Ou seja, é a segunda eleição no Brasil com uma interferência e manipulação direta do Alexandre de Moraes. O lado é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu quero que vocês vejam essa matéria do Washington Post. Vejam aqui. How Instagram limits your political posts? Como o Instagram limita, esconde os seus posts políticos? Basicamente, isso... Uma coisa que eu fico impressionado. Essas coisas passam mais ou menos batidas na imprensa brasileira. Eu não deveria ficar impressionado nessa altura do campeonato. Mas, basicamente, o Washington Post, que é um jornal... Talvez seja o jornal mais à esquerda dos grandes jornais americanos. Ele trouxe uma investigação, a partir do Instagram, de uma influência ideadora americana, que tem mais ou menos uns 400 mil seguidores, que nos últimos seis meses, sempre que algo relacionado à política era mencionado, o número de pessoas alcançadas por ela caía por volta de 40%, quando comparado com publicações fora do assunto política. Eles descobriram também, de novo, o Washington Post, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, que sempre que ela escrevia a palavra vote, ou, em português, vote, a audiência caía, em média, 63%. E eu digo que isso deveria ter saído na imprensa brasileira, porque se você não entendeu o quão importantes são essas descobertas, eu te convido a fazer uma reflexão aqui comigo. Ouve o meu raciocínio sobre o impacto disso na sua vida, inclusive. A gente está hoje, em 2024, num ciclo eleitoral diferente do que a gente viveu em 2020 e 2022. Eu digo isso porque muita coisa, às vezes parece que a gente só está tomando 7 a 1, só está se ferrando, mas muita coisa mudou de 2020 e 2022 para cá. Em 2020 e 2022, hoje nós sabemos que nós estávamos sob uma censura completa. E a gente sabe isso graças ao que o Congresso dos Estados Unidos, especialmente o Comitê Judiciário, descobriu. Isso é válido tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. O Comitê Judiciário publicou relatórios a dois pontos, sobre os dois países. Inclusive publicou decisões a esse respeito. Inclusive aponto, disso que o Brunão colocou aqui na tela, do Mark Zuckerberg ter feito uma carta de desculpa sobre as ações da meta em conluio com o governo Biden para censurar as redes sociais. Isso basicamente foi uma coisa que ocorreu entre 2020 e 2022. Começou um pouquinho antes, se assentou em 2020. Como diz a carta do Mark Zuckerberg, a suposta pandemia foi um tremendo pretexto para isso. Só que a coisa começou a mudar. E eu digo que realmente começou a mudar. E houve algumas mudanças. A primeira mudança foi a investigação que o Congresso americano, como eu disse, começou a fazer a partir de 2023. Em 2023, 2022, nas eleições de 2022, os republicanos passam a ter maioria na Casa dos Representantes, na Câmara. E o Partido Republicano, em 2023, passa a ter maioria, ganhou maioria nas comissões. E uma série de investigações encabeçadas pelo deputado americano Jim Jordan, que é um dos mais importantes parlamentares americanos e um grande parceiro nosso, que está muito de olho no Brasil, foi aquele mesmo que divulgou as informações a respeito das decisões do Alexandre de Moraes, que eram até então secretas. É o mesmo cuja comissão aprovou o projeto que caça os vistos daqueles que violam liberdade de expressão, etc. Esse Jim Jordan identificou o que passou a ser conhecido, meu querido Michael Schoenberg usa bastante esse termo, ficou conhecido como o Complexo Industrial de Censura, que é aquilo que eu já expliquei em outros programas, uma articulação entre o Deep State americano, ONGs, associações e governos, e como que isso servia de incentivo ou ameaça para as redes sociais. Então, quando isso tudo começou via luz, ele começou a ser desmontado e teve um impacto muito grande, porque as redes sociais começaram a não poder mais fazer nas sombras o que eles vinham fazendo. Então, a discussão foi se tornando pública, os métodos foram expostos, a questão chegou inclusive na Suprema Corte nos Estados Unidos, e isso dificultou muito que eles seguissem com as práticas da forma como elas aconteciam antes. A outra grande mudança, e essa é uma mudança absolutamente fundamental, foi a compra pelo Elon Musk do Twitter, o atual X. o próprio, ou o X, se eu preferir, o próprio Elon Musk identificou e expôs que o Twitter não funcionava como uma empresa, mas sim como uma grande ONG de manipulação e discurso e debate público, abastecida pelo Complexo Industrial da Censura. Esses foram os famosos Twitter Files, e nós tivemos inclusive Twitter Files Brasil, pela mão do mesmo jornalista dos Twitter Files dos Estados Unidos, em certa medida, que foi o Michael Schoenberg. Então, o Twitter não era uma empresa que dava dinheiro, tinha os números inflados, um monte de robô inflado da esquerda, estava lotada de funcionários totalmente desnecessários, funcionava efetivamente como uma ONG. Então, quando o Musk compra o X, ele muda tudo e causa uma mudança de mercado, que foi fundamental para a liberdade de expressão. O X demitiu quase todo mundo, demitiu uma enormidade dos funcionários, e a empresa está funcionando melhor que antes, com números melhores que antes, com mais usuários. E mais do que isso, simplesmente ele não continuou a adotar a censura praticada pelo Twitter e pelas outras redes sociais, como a gente acabou de ver aí no caso do Instagram. E é só você lembrar que ele restituiu a conta do Donald Trump, que estava banido praticamente de todas as redes sociais, começou com o Twitter, mas de todas. E no final, por que ele fez isso, todas as outras redes sociais acompanham. Acompanharam. A gente viu os diálogos da Vazatoga, eles dizendo, pô, o Elon Musk, depois que o X foi comprado pelo Elon Musk, ele não obedece mais as ordens do TSE de censurar as pessoas para mudar a política do TSE, do X, que era a forma de censurar as pessoas de forma secreta. Então o sistema, ele precisa encontrar novas formas de censura. E isso, basicamente, por enquanto, tem se dado pelos algoritmos. Tanto, que é uma maneira mais sutil de se censurar, quanto porque a direita absolutamente domina as redes sociais. E no X eles não conseguem fazer isso. O que vai causar um impacto forte na eleição americana, que não adianta o YouTube e o Instagram censurarem, porque aquele mesmo conteúdo vai estar no X. Então, quanto mais o YouTube censura, mais ele fica desinteressante e mais as pessoas vão usando o X para o vídeo, como tem feito. O X está rapidamente se tornando uma plataforma também de vídeo. Quantas pessoas aqui, eu vou dizer aqui, olha, nesse momento, lembra? Minhas contas principais estão bloqueadas, mas nós temos só no X nos assistindo mais de 2.500 pessoas. Com bloqueio de contas, vocês deviam estar tudo usando VPN, mas não estão. Tem um link aqui para vocês baixarem um VPN bom na descrição. Mas nesse sentido, então, o que eu quero dizer é que o Elon Musk foi e é uma pedra gigantesca no sapato do establishment. Não só porque ele está fazendo tudo o que pode agora para eleger o Trump, mas como uma pedra no sistema da censura, no complexo industrial da censura. Para o Alexandre, por exemplo, censurar alguém, ele tem que mandar uma ordem direta e pública agora para o X, que no final das contas vai ser usada por nós, inclusive, nos nossos esforços contra a ditadura. Eu criei essa conta, encorajei o Constantino a fazer o mesmo, a Ludmilla a fazer o mesmo, todo mundo a fazer o mesmo, a criar novamente contas no X, justamente para que elas sejam bloqueadas de novo pelo Fábio Schor, pelo Alexandre de Moraes e companhia. Eu preciso que isso aconteça. Por favor, Alexandre e Fábio Schor, bloqueiem o meu X, eu preciso dessa nova ordem. Fica tranquilo que ela vai vazar para mim. Eu preciso dessa nova ordem. Eu preciso. Então, eu já mostrei aqui no programa, inclusive, que essas ordens ilegais do Alexandre foram usadas para basear os projetos de lei que nós estamos propondo no Congresso americano. A gente precisou das ordens para pedir as ações por parte do Departamento do Estado e muito mais. E moral da história? Então, por isso, não tem mais esse negócio de reunião secreta com o X, como de novo, como foi reportado pelo Glenn Greenwald na série de reportagens da Vasatoga, para fazer taque, para mudar termo de serviço, moldar algoritmo. Com o Elon Musk no X, isso acabou. Então, se você quer ser censor, dá a ordem de censor. Vai lá, age como um tirano. Não fica posando de democrata. E, óbvio que, evidentemente, essas mudanças todas o sistema não ia aceitar passivamente. O Alexandre usou o pretexto do descumprimento de ordens ilegais pelo X para tirar a plataforma do Brasil antes e durante o primeiro turno das eleições municipais. No final das contas, o próprio Alexandre admite na decisão que ele enrolou para restituir o X depois das eleições de propósito. Ou seja, é a segunda eleição no Brasil com uma interferência e manipulação direta do Alexandre de Moraes contra a direita. Especificamente contra a direita. E é engraçado, realmente, como a única empresa de rede social suspensa no Brasil tenha sido, por coincidência, a única que não censura a direita no algoritmo. Como faz o Facebook, como faz o Instagram, como faz o YouTube. O Brasil, né, é cheio de coincidências. Mas você fica tranquilo que isso, com certeza, não configura, não, interferência eleitoral. Imagina! Vocês imaginem, façam um exercício de imaginação e pensem que se a direita teve esse desempenho nas eleições com o X, sem o X, perdão, imaginem o quanto ela, o resultado que ela teria se nós tivéssemos todas as redes sociais funcionando de forma livre. Ou seja, se você, eleitor, a quem esses desgraçados servem, tivesse condições de se manifestar livremente. Eu digo, eles acham que eles neutralizaram o fenômeno Bolsonaro que levou o Bolsonaro em 2018. Eles estão com o dedo tentando tapar um dique. Hoje, o movimento anti-establishment é mais forte do que jamais foi. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de descontos nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono coach. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais, e também tem acesso a mim direto, por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.